O primeiro episódio de Estonian Chan é bizarro, de um jeito que eu nunca esperaria de Jojo, e é incrível, de um jeito que eu precisei me segurar pra não maratonar tudo de uma vez. Mas o que fez esse começo ser tão bom? Eu sou o Zawardo, do canal Earthland de Criação de Mundos, Escrita Criativa e RPG de Mesa, e nesse vídeo de análise de anime, você vai descobrir as técnicas narrativas incríveis que fizeram o primeiro episódio de Jojo Stone Ocean ser tão eficaz. Esse vídeo vai ter spoilers leves do primeiro episódio, mas nada que vai estragar a sua experiência assistindo. Então, bora lá! Eu me surpreendi com a caracterização da Jolene. Quando vi as imagens dela por aí, fazendo umas poses de durona, e por saber que ela é filha do Jotaro, eu achava que ela ia ser uma delinquenta raivosa tipo pai. E o começo do episódio, com ela envolvida numa morte e estando presa, me fez achar que seria bem isso mesmo. Mas ela mostrou seu total oposto disso. O Araki usou a técnica mais poderosa pra fazer você amar a Jolene, a técnica do underdog, que é você colocar um personagem bom numa situação totalmente injusta. No começo, o episódio te mostra como ela é badass e desinibida, e depois como ela é gentil, sensível e que se importa com a mãe. Todos esses traços fazem você gostar de um personagem. Na cena dela com o namorado no carro, dá pra ver que ela realmente gosta do namorado, e que ele é um babaca e responsável. Mas essa cena serve pra várias coisas. Dentre elas, é pra mostrar como a Jolene é muito leal com quem ela se importa. Isso cria um conflito interno na cena, que é fazer o que é certo, versus obedecer o namorado. Dá pra ver como isso faz ela ficar confusa, extremamente indecisa, cheia de emoções conflitantes, e como ela acha que qualquer uma delas vai ter um resultado ruim. Essa lealdade é tanto um traço bom e admirável, quanto um defeito. Porque a Jolene é tão leal, que ela continuou defendendo o namorado, mesmo quando ele mentiu pro tribunal sobre o que aconteceu. E se você parar pra pensar, todos os traços bons que você tem, são uma faca de dois gumes desse tipo. E esse conflito interno, cheio de emoções, deixou a Jolene uma personagem profunda, como se fosse uma pessoa real. Ainda mais quando ela se arrepende da sua escolha. Isso somado com a cena, que você descobre que ela tem uma desavença com o pai. Fora que isso daí dá muita curiosidade de saber o que aconteceu. Tipo, pô, é o de outro. Na idade dela, ele tava descendo a porrada em um vampiro bombado no Egito. E conforme a gente gosta cada vez mais da Jolene, o episódio deixa a situação cada vez mais tensa pra ela. Ela diz que não é culpada de nada, e que vai ser liberada por ser inocente. E você torce muito pra que ela seja solta. Mas eu tenho certeza que você sabe onde Stone Ocean se passa. E isso é muito triste, ainda mais na cena do tribunal. Tipo, mano, tadinha dela. Eu fiquei muito chateado por saber o que ia acontecer. E você que tá gostando do vídeo, eu preciso que você deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Porque assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais, e trazer mais análises técnicas de anime pra você. E se inscrevendo no canal, o YouTube vai sempre te entregar o nosso conteúdo bem na hora que ele sair. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, e bora continuar a análise. Agora, as bizarrices de Stone Ocean. Eu nem precisava falar delas, mas acontece que elas têm uma pegada diferente aqui. As bizarrices dos outros Jojos, tipo o gore, as coisas absurdas e awesome, que você já tá acostumado, te fazem rir, ficar what the fuck, ou no máximo achar nojento. Mas no Stone Ocean, isso junta com situações que, pra mim, ficaram muito desconfortáveis. Mesmo que algumas são engraçadas. Bem no comecinho, já tem uma situação dessa com a Jolene choramingando na cela. E como tudo que acontece no começo de uma história faz promessas de como vai ser o resto da história, isso me prometeu que vai ter muita coisa desconfortável desse tipo. E as outras duas situações, o episódio me conformou isso. Que a Hermes contando onde escondeu o dinheiro, e depois, perto do fim do episódio, que se você não atacou o devasso sem volta, você com certeza pausou nessa cena. Se você fez isso mesmo, comenta aí, seu safado. A última bizarrice que eu vi, fiquei bizarrizado, foi o design de um personagem que aparece no final. Sério. O Shigeti é uma estátua grega perto desse cara. Aliás, esse canal também é de criação de mundos, escrito é RPG de mesa. Então, se você quer criar um mundo pra suas histórias, jogar RPG ou escrever um livro, dá uma olhada aqui nas playlists, no card e na descrição, pra você ficar fodão nisso. As outras coisas incríveis do Stone Ocean estão na parte do enredo e da estrutura. Eu achei muito interessante o foco ser em mulheres, que naturalmente tem o visual Jojo. Isso dá fascínio, porque é uma novidade, do que ver sempre os caras com roupas fabulosas, fazendo poses mais fabulosas ainda. E a aplicação do karma de personagem também foi perfeita. Resumindo, o karma é você querer que personagens maus sejam punidos pra pagar pelos que eles fizeram. E o episódio faz isso duas vezes com maestria e na proporção certa de acordo com a maldade deles. E pra finalizar com chave de platina, o Araki teve uma sacada genial. Meu Deus! Você que tá assistindo aí, você já sabe tudo sobre stands desde a parte 3. Então, o Stone Ocean precisa te engajar de algum outro jeito. O Araki podia ter feito igual na parte 4, onde você descobre novos stands. Mas como os protagonistas já sabiam o que eles são, essas descobertas têm um impacto menor em você. Fora que você já viu um monte de stands no Stardust Crusaders. E pra resolver isso, a sacada genial foi fazer a Jolie não saber porcaria nenhuma sobre stands. Ela vai ter que descobrir tudo pouco a pouco e sozinha. Isso te engaja de duas formas. Primeiro, que você já sabe tudo sobre stands. Então é divertido ver ela descobrindo o que eles são e nas enrascadas que ela vai se meter por isso. E segundo, que quando o protagonista descobre coisas novas e reage a isso, o impacto da descoberta em você é bem maior do que se o protagonista já manjasse o assunto. Você percebe isso na primeira vez que ela invoca o seu stand. A cara que a Jolie faz de surpresa e de não acreditar no que está vendo. E no fim do episódio, um gancho que faz você ter certeza que a Jolie vai se meter em muitas enrascadas envolvendo stands. Então comenta aí pra mim, o que você achou de Jojo Stone Ocean? Quem sabe eu faço uma análise da temporada inteira? Me diz aí se você quer isso. Falou! E aí E aí E aí E aí